Afado, que ontem vocês estavam nesse tal de arraiar, aí hoje não tem dinheiro pra pagar a gente, e aí uma cara do diabo tava com um cano de chupão na boca xi, e tá sem o dinheiro do gás hoje, ei, faz um pix, toma vergonha na cara, cara do diabo, dinheiro pra arraiar tem, agora na hora de comprar o gás não tem, tu lembrou de mim quando tu foi pra festa, e agora tá lembrando quando o gás arraia.